Mercado de pilotos pegando fogo com o Magnussen saindo da Haas, Alpine coloca um bloqueio para o Ocon, McLaren tem novos problemas no seu motorhome e Mercedes, pelo visto, já está sendo uma das favoritas pelo público. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, camisetas excepcionais 100% algodão de todas as equipes e pilotos, além de moletons nesse friozinho, lá na Paddock BR, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, você tem o link aí na descrição. E jogos e gift cards na Instant Gaming, F1 Manager 24 será lançado em breve, nos próximos dias, ainda está pelo melhor preço lá na Instant Gaming, o link está aí na descrição. Vamos falar de Fórmula 1, vamos às principais notícias, já tivemos dois vídeos ontem, se você não viu, veja, porque estamos falando de muita coisa importante nesses últimos vídeos, e agora, então, vamos começar com o mercado de pilotos. Isso porque Kevin Magnussen, piloto da Haas, anunciou que deixará a equipe ao final da temporada 2024, e a decisão ocorre em meio a rumores de que Esteban Ocon estaria próximo de assinar com a equipe, ou seja, o Ocon deve fazer a dupla junto com o Berman para o ano que vem. O desempenho de Magnussen não tem sido muito bom, na verdade está sendo bem inconsistente, ficando regularmente atrás do Hulkenberg, o que obviamente influencia muito na decisão da equipe, é aquele negócio, né, o piloto anuncia que está saindo, e a equipe anuncia que ele está sendo saído, né, são coisas bem comuns da Fórmula 1. A verdade é que o Magnussen não pode mais ficar na Haas, porque a Haas não o quer. Magnussen, inclusive, é o piloto que mais correu pela Haas, atualmente tem 135 corridas pela equipe americana, e claro que acaba um capítulo aí, tanto para a equipe quanto para o piloto, né, essa parceria de tanto tempo. O próprio Magnussen confirma que está conversando com outras equipes, está otimista no que diz respeito a conseguir uma vaga para o ano que vem, e que entende a decisão da equipe, ele acredita que é compreensível a decisão de não renovar com ele, então mais uma vez fica claro que na verdade ele está sendo saído da equipe, e não que ele tomou essa decisão, até porque a Haas vem melhorando o que seria compreensível também para o próprio Magnussen querer ficar na equipe. Ele esteve num momento muito difícil, né, os piores momentos da equipe, ele estava lá, ok, talvez não nos piores, você pode lembrar aí do Mazepin com o Schumacher, mas o Magnussen está na Haas há algum tempo. E então o possível substituto é o Esteban Ocon, só que aí nós temos uma notícia bem curiosa. De acordo com o que está dito na matéria que você confere na descrição, lembrando que todas as fontes ficam na descrição, a Alpine colocou uma cláusula no contrato do Ocon para que ele não possa ir para a Williams. Olha só que curioso isso, e é bem específico no caso a Williams. Isso seria por um, entre aspas, medo da Alpine na disputa no campeonato de construtores. É claro que no início do ano a Alpine estava andando muito mal e agora melhorou consideravelmente. Só que é curioso você colocar uma cláusula contra uma equipe que é rival direta, sendo que a chance maior é do Ocon ir para a Haas, que hoje é a equipe que está despontando aí para brigar com a Alpine por aqueles pontinhos que sobram dos dois últimos lugares, o nono e o décimo. São as duas equipes que mais tem brigado nas últimas provas. Então é curioso ver que o Ocon pode assinar justamente com a Haas, enquanto a Williams está ficando mais para trás. E aí seria aquele tiro no pé, né? Porque se o Ocon assina com a Williams, ele provavelmente andaria mais atrás. A gente não sabe como vão estar os carros de 2025, mas provavelmente andaria mais atrás. E agora ele está indo para a Haas, que está apresentando um desenvolvimento melhor e uma possibilidade maior em termos de performance. Curioso isso, né? Então está aí, vamos ver se o Ocon vai ser anunciado em breve. Eu não duvido que hoje mesmo seja anunciado, tá? Se não for hoje, deve ser até amanhã. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e já tenha anunciado o Ocon, mas até o momento da gravação ainda não há confirmação. Vamos falar de McLaren e a sua má sorte nos últimos finais de semana? Pois é, não é nem na pista que nós vamos falar, é fora da pista mesmo. Durante o final de semana do Grande Prêmio da Espanha, tiveram um incêndio no seu motorhome, ou centro de operações, como hoje em dia chamam, e perderam então o seu centro de operações para a corrida seguinte tendo que usar instalações da FIA. Agora em Hungarohim, ia voltar tudo ao normal, foi tudo reparado, só que aí as fortes chuvas, a tempestade que está causando inundações lá no autódromo de Hungarohim, também gerou danos consideráveis ao motorhome da McLaren. Então eles não devem, mais uma vez, utilizar o seu motorhome por conta disso. Lembrando que o motorhome, o centro de operações, é justamente onde a equipe faz várias coisas, né? Desde reuniões, coleta dados, etc. Então eles vão ter que usar novamente o da FIA, eles não estarão em casa, né? Vão ter que fazer esse improviso pelo visto, já que dificilmente vão conseguir melhorar ou corrigir os problemas, fazer os reparos necessários a tempo. Inclusive, está sendo tão prejudicial, que Lando Norris e Oscar Piastre tiveram que usar instalações diferentes da do Zac Brown, por exemplo, na Áustria, o que mostra que não é o cenário ideal, né? Não é o ideal você ter seus pilotos e a chefia da equipe em locais completamente diferentes. É bom que você esteja com todo mundo próximo, no mesmo ambiente, para discutir as coisas. Isso acaba mexendo um pouquinho com a logística, não que seja um problema, meu Deus, isso vai fazer com que a McLaren, o Bic, não sei o quê, mas é um inconveniente, né? Uma situação ruim para a McLaren. Vamos torcer para que consigam arrumar tudo muito em breve. Por último, mas não menos importante, nós temos um artigo analisando a performance das equipes e em que ponto cada uma se encontra. No caso aqui, vamos falar de Mercedes McLaren e Red Bull, que são as equipes principais das últimas provas. A Red Bull é tida como a equipe que está no topo da curva, ou seja, aquela que está chegando no limite, já não tem muito para onde ir. Apesar que a Red Bull vai ter um grande pacote de atualização agora, neste final de semana, nós vamos falar sobre isso posteriormente em outro vídeo. Então fiquem atentos, porque pode ser aquele pacote que muda tudo na temporada, né? A Red Bull pode voltar a dominar, como pode ser que dê super errado, como os pacotes anteriores não deram a performance esperada. Coloca a McLaren como não sendo a mais rápida, porém uma equipe que está evoluindo, uma equipe que consegue apresentar boa performance em todo tipo de pista, e que tem tido mais problemas nas estratégias, na forma com que lida com as situações de corrida, do que propriamente problemas com a performance do carro. Então a McLaren não seria o carro mais rápido, que é uma coisa que eu falo aqui para vocês, que está muito difícil de definir quem é o carro mais rápido. Vocês colocam, né, tem uma parcela que fala com certeza é a Red Bull, você está querendo puxar a sardinha para a McLaren. Aí vem um outro grupo e fala com certeza é a McLaren, você fica puxando sardinha aí para a Red Bull, não sei o quê. Então é muito difícil falar quem é o mais rápido. Só que a Mercedes acaba sendo a surpresa da matéria, porque coloca ela como progresso linear, um progresso que é constante, um progresso que mantém um nível muito bom, e que tem sido a principal ameaça das últimas corridas, inclusive vencendo a última prova no ritmo puro, o que é uma informação muito importante. Não foi circunstancial como na Áustria, por exemplo, foi no ritmo puro, tanto no seco quanto no molhado. E aí, claro, você tem questão de estratégia, que no final o Verstappen estava mais rápido por conta do pneu, mas o ritmo puro da Mercedes na última prova foi realmente melhor. E aí que fica a grande interrogação, porque a Mercedes está tentando tirar um pouco da pressão, Toto Wolff nós trouxemos aqui falando que não, não é bem assim, a gente não chega como favorito e tal, só que o público no geral já está tendo essa visão, de que a Mercedes vem para brigar e para brigar forte. É o que vai acontecer agora na Hungria? Difícil saber, mas esse progresso linear de acordo com os dados que você confere na matéria, contrastando com uma Red Bull e uma McLaren oscilante, seja por motivo de carro, seja por motivo de estratégia, obviamente aumenta a expectativa em cima da Mercedes. Então vamos ver se a Mercedes vai chegar realmente com toda essa força para o grande prêmio da Hungria, eu acredito que vai sim, e temos que ficar de olho nas atualizações de todas as equipes. Amanhã nós vamos trazer as atualizações como de praxe no vídeo dos treinos livres. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!